Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado e hoje estamos trazendo pra vocês aqui uma gameplay maravilhosa do Game Silt é uma aventura de quebra-cabeça surreal ambientada em um abismo oceânico angustiante o jogo foi desenvolvido por apenas duas pessoas, o pesquisador biólogo Don Clark e o artista Tom Meade do estúdio britânico Spiral Seacles sozinho em um vazio subaquático, o jogador vai assumir o papel do negulhador que vai desvendar um mistério que muito tempo não é conhecido aquele mistério das profundezas do mar vem embarcar comigo nessa viagem oceânica mas antes, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e vem pôr uma gameplay aqui no Nerd Tatuado Comigo vamos fazer essa gameplay maravilhosa mas não se esquece de se inscrever aqui no canal roda aí por favor meu querido Padawan a gameplay maravilhosa vamos lá ela é desenvolvido pela Unity quem não sabe a Unity é a parte de desenvolvimento de jogos se você tem epilepsia, leia antes de jogar, eu permito que seus filhos joguem então então esse jogo vamos lá configurações, vamos ver, gráfico eu coloquei na mais alta só para iniciar o jogo não tem, vamos copiar o primeiro ó suit A CIDADE NO BRASIL 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 Ele usa uns puzzles Eles são os mais básicos Ele está sendo mais básico de todos Vamos ver quando a dificuldade começar Porque meu irmão Acha gás Acha gás aí nesse É uma viagem Shift esquerdo Cara, um peixe martelo Eu acho isso aí Um tubarão martelo Que doideira Hum Oh É Você queria o que? Ver um peixe martelo E ele não me atacar Vamos ver de onde vai começar Eu fiz a possessão do cara Mas não posso usar ele Vou ter ele lá longe Que bom que eles pensaram isso Ele não fica fácil Porque a possessão tem que ser próximo Isso é bem, bem Eu tenho que estar Vai, 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 vai Como Joguei ele lá pra longe Eu tenho que ir O que não é? Se ligou? Eu abri a porta aqui para eles Eu não preciso totalmente... Chegar na pessoa, tocar ele Tipo a... Vamos mandibular O cara está aqui em mandibular Eu estava sem fazer nada, cara Estava quietinho É uma... É inteligente essa mecânica dele Você está parado Mas é um corpo estranho Dentro do mar Vamos lá Vamos lá Ele tem que se alinhar perto Ele não é uma coisa que... Que faça... Do nada acontecer Vamos ver Vamos ver... Ele já não chegou Está vendo? Poxa... É mais difícil do que você imagina esse jogo Não é uma coisa só nadar Aprofundar... Estou no começo E já está assim Vamos ver... 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 Rato... Rato... Que ratada... Meu irmão... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Achei esse cara bem longe... Ele também come os peixes... Vamos ver... Caralho... Porra... Ligeira... Ligeira antes que eu tubar... Um... Joro... farmers... Hum Independ spun... Lupe... Um... Que se possa... Os cois... Seis... struggling... Do meu... Tu... aga... Tu... Tu... Há... Tá cortado, velho Tá cortado, velho Vamos ver se eu preciso cortar aqui É muita doideira Uma coisa que eu não gostei é só essa mecânica de você trocar o corpo Ela é muito... não é complicada Ela não flui tão legal Você acha que ela é mais fácil e tal Mas ela é... às vezes não pega, não conecta, né? No bluetooth não faz a conexão Seta pra cima Não faz a conexão 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 Nunca que eu sabia que era aqui Ah, poxa Essa daí foi complicada Eu sabia que eu tinha que quebrar alguma coisa Mas isso aí... Tá ligado? Essa aí... Vou dar aquele cortezinho maravilhoso Descobriu Descobri o que era pra fazer Tô me sentindo 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 Tchau, tchau. Opa, consegui passar. É bem acelerado essa parte que você fica com medo e tal. Cara, é muito bonito esse jogo. Você está no fundo do mar e tem uma coisa que você nunca viu. Ele come. É, essa é para pegar o cavalo. Tchau, tchau. 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 Não morri para o grandão e morri para esse. É foda. Tchau. Tchau. E pega isso aqui. Morri. Ai, meu Deus. Morri. 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 Pronto, aqui eu pego isso aqui né 20 minutos só dessa parte aqui Peguei Peguei E aí Segura Agora foi A CIDADE NO BRASIL Caramba! Que viagem psicodélica, tá ligado, esse game Espero que ele ganhe um poder Apareceu uma colmeia, né? Dentro dessa colmeia Meu irmão, imagina você dentro da profundeza do mar Você não sabe onde você tá, velho Só escuridão Caralho Caralho É, o negócio abriu e a gente entra, né? O negócio abriu e a gente entra Caramba Aí já Que viagem, velho Já é um Uma biblioteca no fundo do mar Um universo no fundo do mar Olha As inscrições aqui que você pode ver Eu vou passar Vou pra perto Você vê Inscrições aqui Não é? Parece um templo dos mergulhadores Caramba É que me espera na porta da frente Mergulhador Mergulhador Uma serpente do mar Com esse mergulhador no meio Eu vou passar Doar So Eu vou passar Uau Que game bem construído Que game tem uma Tem uma narrativa, tem uma história no game Caramba Uau, uau Gente, eu vou Fazer encerrar o encerramento aqui nessa primeira parte Se vocês gostaram dessa primeira parte Eu vou encerrar nessa primeira parte aqui Se vocês gostaram, até onde vocês viram Se inscreve aqui no canal, pede a segunda parte Que a gente vai trazer a gameplay desse game Aqui até o final pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cliquem em gostei Compartilhem com seus amigos e muito obrigado Que a força esteja com vocês galera, né Fui! 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 Fui!